Conquistar o futuro centro de conexões de voos nacionais e internacionais está entre os planos mais urgentes do governo estadual. Para que isso se torne realidade, diferentes lideranças empresariais e políticas foram convocadas. Passo importante, segundo o deputado estadual pelo PT, Eumano de Freitas. O empreendimento que pode gerar 10 mil empregos, principalmente para a nossa juventude, ele tem que ser considerado como algo importante para o nosso povo. A TAM pretende investir 4 bilhões de reais no hub. Oposição e base aliada discutem a mobilização do governador do Ceará, Camilo Santana, em torno do empreendimento. Segundo o deputado e líder do governo na Assembleia, Evandro Leitão, do PDT, os parlamentares unem forças para que a capital cearense conquiste o hub. O Estado tem tentado criar uma estrutura no sentido de, inicialmente, os contatos iniciais que manteve com a presidente Dilma, com a presidente da TAM e agora, por último, nessa grande mobilização que fez, onde colocou no Palácio da Abolição seis ex-governadores, presidente da Federação das Indústrias. Apesar dos esforços, os parlamentares à bancada oposicionista não deixam as críticas de lado. Mobilidade urbana não existe. O transporte coletivo de péssima qualidade. A pista de rolamento, terrível. E aí? Quer dizer, a gente fica esperando essas promessas e isso acontece porque nós estamos aí à véspera de novas eleições. O deputado pelo PMDB, Aldir Quimota, avalia o burburinho causado pelo equipamento. Ele diz, no entanto, que a instalação do hub na cidade não ameniza as frustrações decorrentes do cancelamento da refinaria Premium 2. A refinaria é um modo do Estado, um investimento que poderia ter resolvido grandes outras áreas e demandas do Estado. A refinaria custou ao Estado do Ceará mais de meio bilhão de reais, um dinheiro jogado ao léu, um dinheiro queimado.